Movimento e Bem-Estar é o lema das 7ª Olimpíadas Séniores promovidas pela Câmara Municipal de Santa Maria da Feira. O evento é organizado em parceria com as juntas de freguesias, centros sociais, associações culturais e desportivas do Conselho. Reuniu este ano cerca de 1.800 idosos. É uma atividade enquadrada num dos programas dirigido à população sénior do Conselho e que no fundo reúne todas as entidades protocoladas, que são 49 entidades, próximo de 1.500 séniores que nós trabalhamos todos os meses, desde a hidroginástica, desde a atividade esportiva, o tai chi e etc, desde os desportos de mesa. Portanto, neste grande encontro da população sénior do Conselho, não é? Nesta área de esportiva e de animação e de movimento e de bem-estar, que é extremamente importante todos nós vivenciarmos e praticarmos. Este tipo de projetos apresenta mais valias para a qualidade de vida dos idosos que veem nesta iniciativa uma forma de fugir à solidão desta última etapa das suas vidas. Tem sido um projeto muito interessante porque, no fundo, tem ganhos muito grandes ao nível da saúde dos nossos séniores, do seu bem-estar, do combate ao isolamento e, no fundo, fazer com que muitas pessoas que estão, às vezes, em casa sozinhas, nas instituições, que também participem e dinamizem muitas atividades, desde jogos, desde caminhadas, matinés dançantes, hidroginástica. Temos aqui várias atividades que vão ser desenvolvidas nestes três dias que estão aqui a decorrer. Numa fase da vida em que os medicamentos representam a maior parte dos gastos dos idosos, os médicos veem estas iniciativas com bons olhos e lembram que o exercício físico é uma boa ajuda para o combate a muitas das doenças que surgem na velhice. Os próprios médicos de família são eles também que receitam aos séniores, seus utentes, para virem para o programa Movimento e Bem-estar, porque sabem perfeitamente que isto é extremamente importante. O participarem na hidroginástica, o fazerem as caminhadas, o seu tachinho, as matinés dançantes, que são extraordinárias, que eles adoram, e depois as Olimpíadas Séniores. É, no fundo, o culminar também destas atividades ao longo do ano. A energia mostrada por estas pessoas consegue fazer inveja a qualquer jovem. Apesar de um dia cansativo, os participantes mostraram-se confiantes e com vontade de fazer mais. O que é que está a achar até agora das Olimpíadas? Só a achar que isto é maravilhoso, acima de tudo. E acima de tudo é um passatempo e torna-se divertido, não é? E com respeito ao desporto, pois tudo que seja desporto eu adoro. É uma coisa que é importante para nós, para as nossas idades e para fazer banho à saúde também. E para nós ter alegria. Tem força para mais ainda? Ah, estou aqui, para o Codervieiro, para as curvas ainda. Amanhã volta? Amanhã volta e depois da manhã também. Recorde-se que Portugal é dos países do mundo que tem um dos maiores índices de população envelhecida. A prática do exercício físico é uma das formas de ajudar os mais velhos a ocupar o tempo livre, combater a solidão e manter um corpo e mente sãos. Vamos lá, tchau. Obrigado.